Oi turma, tudo bem? Professor Rafael Rocha, a gente tem aqui uma questão e essa questão começa com uma imagem. Vamos analisar essa imagem? Nós temos aqui a energia solar incidente, ela está aqui tocando, por exemplo, as pastagens, as rodovias, as florestas, a estrutura urbana de maneira geral, a gente vê aqui a questão da energia solar refletida, a gente vê também aqui a presença de um satélite. Além do Sol, a gente observa todo o contexto que envolve essa imagem. Mas esse satélite, ele está aí, de certa forma, em destaque. Você percebe que as setas, e essas setas estão representando a energia solar refletida, elas chegam diretamente a este satélite. Pois bem, a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do Alternativa A, albedo dos corpos físicos. O que é o albedo? O albedo é o índice de reflexão das superfícies. E essa reflexão, ela varia conforme a cor, ela varia conforme o estado físico, conforme a composição química. E aí a gente observa que o satélite, ele está gerando imagens de acordo com o índice de reflexão de cada superfície dessa. Você observa justamente isso no gráfico, na imagem. Então você está vendo a energia solar refletida pelo concreto, pelo asfalto da rodovia, pelas florestas, e aí a alternativa correta, sem sombra de dúvida, Alternativa A. Repetindo, o que é o albedo? O índice de reflexão das superfícies. Então esse calor, essa temperatura refletida por cada superfície mostrada no mapa, vai definir o tipo de imagem que está sendo produzido por essa tecnologia específica, no caso do satélite. Alternativa A, alternativa correta. B, profundidade do lençol freádico. Não é um mapa que mostre profundidade, uma imagem que esteja relacionando qualquer tipo de profundidade, não tem esse suporte dado aqui, apesar que a gente tem um rio, um rio não significa um lençol freádico. E não há a conexão direta com a imagem de satélite. C, campo de magnetismo terrestre. Por mais que o magnetismo terrestre tenha influência em praticamente tudo, inclusive na própria temperatura da Terra, a gente sabe disso, que o campo eletromagnético da Terra está relacionado, inclusive, à questão do núcleo terrestre, a estrutura interna, do ponto de vista geológico, mais importante do nosso centro, a gente sabe que não tem relação com a figura e com a tecnologia que está sendo apresentada. Alternativa D, qualidade dos recursos minerais. A gente volta para a imagem e a gente observa que os recursos minerais, eles não estão sendo destacados. A gente vê o concreto das cidades, a gente vê o asfalto das rodovias, a gente vê pastagem, o rio, as florestas. Recursos naturais, como pastagem, rio e floresta, sim, mas não necessariamente recursos minerais. Então, não tem essa conexão. Alternativa D, ela está eliminada. Alternativa D, movimento de translação planetária. O movimento de translação está relacionado diretamente ao Sol. A Terra executa mais de 10 movimentos. Os mais conhecidos são a rotação em torno do seu eixo e a translação em torno do Sol. Porém, o movimento de translação, apesar do Sol estar em destaque aqui na imagem, não é a referência para a tecnologia que está aqui produzindo essas imagens, e sim o calor produzido a partir do albedo, do índice de reflexão dessa superfície. Alternativa correta, mais uma vez, confirmada. Alternativa A. Valeu, pessoal. Até o próximo momento. E aí Obrigado.